Eles refutam com mentiras, é uma fandom que se acha o centro da lacrolândia por X-Mas seria uma alusão a minorias sociais a partir do meio dos anos 70, né? Sendo que as HQs do Capitão América abordam o tema de minorias sociais desde os anos 60. Oi, nóxicos, trunks, cês tão bão? Bom, hoje vamos reagir aos principais tópicos do vídeo que o Peter nos trouxe essa semana sobre o Capitão América. Um vídeo que eu diria que seria uma advocacia ao Capitão América, mas não é exatamente somente sobre o Capitão América. Aí está a magia desse vídeo. Nada mais é do que uma discussão que sempre tem, principalmente ali no 2X, né? Sobre ali aquela parte identitária dos X-Men, né? Aquele apossamento da galera woke, dos lacrolas, sobre essa parte do X-Men que eles transformam naquilo que eles querem. E a missão agora é acabar com um dos principais personagens que a Marvel muito bem criou. Somente porque é branco, hétero, bonito e principalmente muito justo, honesto e correto. Não pode, né? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever nos comentários, mas quer ajudar o engajamento? Escreva apenas, chora lacrola. Você pode ser um membro do canal clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de 3 real. 3! Você pode fazer um live pix ou um pix tradicional, as chaves estão aí na tela pra você. Ajude esse canal sempre que nós tivermos esses períodos de baixa. Enfim, tira o escorpião do bolso. Quer ser um parceiro? Quer anunciar aqui? Quer trazer o seu produto, seu serviço, seu curso ou seu canal? Nerdfamilia.com Promoção no mês de maio inteira. O gerente ficou maluco! Em relação a nossa parceria, né? Do João do canal Cadeira Certa, eu quero colocar esse vídeo pra vocês. Em 2009, Zhao chega em casa e senta em sua cadeira gamer. A explosão arremessa fragmentos da cadeira como balas. E a haste perfura seu reto e abdômen. Sua cadeira tem mola a gás pra ajustar a altura. Esse cilindro tem um pistão montado numa haste. E você controla a altura mudando a pressão. Aqui dentro tem nitrogênio e óleo lubrificante. O problema começa quando as peças e o gás são ruins. Como no caso de cadeiras clandestinas. Esse programa chinês testou diferentes cadeiras e... O que acontece aqui é que o gás é ar atmosférico. E as peças não aguentam uma variação de pressão muito rápida. O pistão literalmente se transforma numa bomba. Se você estiver com medo, sua cadeira vem com uma etiqueta que identifica se é confiável. Se não encontrar e ninguém tiver removido, cuidado. Isso demonstra que vocês têm que fazer uma consultoria pra saber qual a cadeira certa a comprar. Até a sua saúde tá em risco. E agradecer especialmente ao Faguito do canal Nerd Direita por ter me mandado o vídeo do Peter. Foi através dele que eu vi esse vídeo e tô fazendo esse react. Obrigado, Faguito. E não se esqueça de se inscrever também no canal Nerd Direita. Abraço, Faguito. E agradecer, claro, ao editor desse canal, o Jorjeta do canal Jorjeta Araplay. É, ué. E não se esqueça de se inscrever também no canal Jorjeta Araplay. E também gostaria de agradecer aos mais de 71 mil nóxicos inscritos nesse canal. E eu agradeço a todos, porque todos e todas é redundância, todos é demência e diversidade de... E para pro vídeo... Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Mentiras. É uma bolha grande que vive dizendo por aí que o Capitão América é cachorrinho do governo. É homofóbico, racista, taxista, xenofóbico, por aí vai. Vocês sabem, todos os isstas. Galera, essa semana nosso querido Nerdola, o Peter, o Peter, né, do canal Ei Nerd, fez um vídeo que eu simplesmente acho um dos melhores aí da biblioteca de vídeo deles. Isso que ele tem grandes vídeos no canal. É um documentário, mas é um documentário em forma de pá de cal para calar aí a galera que começou a inventar historinha sobre o Capitão América. Capitão América é fascista... Certamente que sim. E vou colocar uns trechos, né, que eu gostei para colocar a minha opinião, tá? Muito que eu estou dizendo aqui é minha opinião. As opiniões do Peter estão apenas nas cenas, tá? Se você quiser ver o vídeo inteiro, eu recomendo demais. Porque é realmente um documentário. Eu não sei se foi só o Peter que teve ali as ideias que fez o laboratório para esse vídeo, mas que vídeo bem feito, dá até inveja de um vídeo tão bem feito assim. Aliás, vai lá no canal dele, eu vou deixar o link desse vídeo dele na descrição do vídeo. Vai lá e deixa uma mensagem do Nerd Família, né, do canal, porque é muito legal, né? Eu adoro o Peter. Ainda mais agora que ele deixou muita, mas muita sovacuda de cabelo em pé. Principalmente essa fanbase falsa de X-Men de Twitter. Primeiro ele já salienta, né, já vem com os dois pés ali, já salienta a falsa acusação ao Steve Rogers de que o Capitão América, né, a HQ Capitão América, é uma propaganda do governo americano. Uma propaganda de guerra, na realidade. Olha só. Capitão América foi criado antes dos Estados Unidos sequer entrar na guerra oficialmente. A edição número 1 do Capitão América foi publicada em 20 de dezembro de 1940, né, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Olha isso, estou falando historicamente, né? Enquanto na vida real os Estados Unidos só entrou na guerra em 7 de dezembro de 1941. Um ano depois da HQ. É mentira. A edição número 1 do Capitão é ele socando a fuça do Hitler. Eita porra. Logo a narrativa esquerdola anti-imperialista já cai por terra. Como o próprio Peter salienta, o mundo era mais simples antigamente. Existia o certo e o errado. Era mais fácil essa dicotomia, né? E ainda é assim, mas nós fingimos que não. E isso pro Lacrolla é inaceitável que exista o bem e o mal. A não ser quando ele se intitula de bem, de democrático. E quando o assunto é X-Men. Não tinha nada muito profundo, entende? Da mesma forma que os X-Men. Os X-Men surgiram 20 anos depois do Capitão América. Mas as histórias dos X-Men não eram nada profundas. Ou era bem contra o mal ou era aventura aleatória. Tipo, sei lá, X-Men lutando contra o Frankenstein. Ele aborda, inclusive, que as HQs de Capitão América sempre abordaram questões sociais, mas muito antes de X-Men. Quando nós tivemos, né, aqueles conflitos, né, os Panteras Negras, aquelas coisas nos Estados Unidos. As HQs de Capitão América estavam inserindo o primeiro super-herói negro na história das HQs. Ali, muito antes de X-Men, mais uma vez. As HQs do Capitão estavam estreando o primeiro super-herói afro-americano dentro de Marvel e DC. Vocês sabem o que estava acontecendo nas HQs dos X-Men nessa mesma época? Eles estavam lutando contra o dinossauro. E sobre os especialistas de Twitter. O que disse Peter aqui? Essa é a galera que quer vir falar que a HQ do Capitão América é sobre patriotismo fascista. Que ele é xenofóbico, racista, para o mandado do governo. Os caras estão falando isso. Os caras não leem a HQ. Eles leem o treze de Twitter. Difícil pra mim é ver o Peter passional aqui. Mas juro que eu entendo ele. Enche o saco essa militância de Twitters, lacrolas que não leem a HQ e dão essas opiniões tão incisivas sobre aquilo. Como se ele conhecesse profundamente. E outra, como se ele fosse mudar o mundo por isso. Na cabeça do Lacrola é isso. E eu já tratei em vídeo justamente essa milícia, né? X-Men que existe aí. Eles estão só esperando, né? As lacradas vindo dos filmes aí da Marvel. E se não bater continência pro movimento. Teremos aqueles casos de que todo mundo vai odiar a obra. Tipo o Zack Snyder, assim. Os nerdolas porque fugiu completamente do contexto. E os lacrolas porque não lacraram o suficiente. E seria muito bem feito pra Marvel se ela fizer isso. Já fez, inclusive, né? Naquela fênix negra do inferno. E é uma galera de Twitter que só puxa a sardinha pra X-Men. É específico. É tipo o X-Men é o PSOL dos HQs, entende? Claro que essas palavras todas que eu estou falando agora foram todas minhas. Não tem nada a ver com o Peter. Ele não quis dizer exatamente isso. Mas eu estou extraindo e concluindo com as minhas ideias também. E a demência continua porque o Peter teve que vir aqui e explicar pra essa galera que sentinela não é uma expressão que veio do X-Men. Quando tem lá, por exemplo, uma menção, né? Que o Capitão América é uma sentinela da liberdade. Quando tem essa aferição em relação ao Capitão América, não tem nada a ver com a sentinela que são os robôs lá produzidos pra exterminar mutantes. Não tem nada a ver com isso. Eu estou cercado de idiotas. E meu Deus, isso aqui não tinha nem que ser falado pelo Peter, nem precisava. Mas ele fez com maestria, que é sobre o preconceito do Steve Rogers para com mutantes. Vamos ser honestos, né? Pro cara dizer que Steve Rogers tem preconceito contra mutantes, ou ele é mentiroso, ele sequer lê as HQs dos próprios X-Men. A primeira saga chamada X-Men vs. Vingadores literalmente acabou depois que o Magneto usou um aparelho de controle mental pra fazer o Capitão América revelar qualquer sentimento antimutante que ele já tenha tido. Olha o que eu estou falando pra vocês. Mas acontece que o Capitão América nunca teve nenhum sentimento antimutante. Nenhum. Zero. Nenhum pinho. Não existe nada. É narrativa pura. Essa galera cria narrativas o tempo em todo pra poder trazer uma obra, um personagem. Ou até queimar o filme do personagem pra poder fazer valer a sua militância de alguma maneira. É fantasia pura. É fantasia da fantasia. Você ganhou 100 reais. Gente, vamos lá. 200 quer dizer que... E eles querem provar que não, que o mundo sempre foi assim, né? Sempre tiveram os Wokes, né? Os progressistas. Não tem, não tinha. Eles querem colocar, né? Naquela ideia de nossos heróis morreram de overdose. Eles não admitem que os nossos heróis não morreram de overdose. Eles querem colocar todo mundo numa vala podre. É a desconstrução total da cultura ocidental. São todos os valores que eles precisam destruir pra que em algum momento da história do mundo, aquelas coisas que eles vomitaram por anos e anos faça sentido. E você sabe muito bem quem fez exatamente isso, né? De varrer a cultura ocidental, a cultura de fora, pra poder fazer valer o seu movimento. É Bigodinho, é Stalin e afins. Essa galera tem o modus operandi desse povo aí. E mais, meu Deus do céu. Ai, minha bola esquerda. Pegar no meu ovo. Steve Rogers é homofóbicos aonde? Outro devaneio, né? Outra viagem. É só você ler, ok? Vocês acham que se o Capitão América fosse antimutante ou homofóbico, sei lá, ele ia estar presente, feliz no casamento lésbico da Mística e da Sina? Ai, mas quando ele luta pela justiça, ele não usa a pulseirinha do movimento. Quando tem parada LGTV, ele não vai lá participar. Então, ele não é um ativista da causa. Então, ele é homofóbicos. Ele é um inimigo, né? Deve ter votado no Bolsonaro. Vai trabalhar na Lava Jota, seu Lockhart. Obviamente, o Peter não falou nada disso. Mais uma vez, conclusão minha. Eles querem pintar, né? Isso o Peter fala, eles querem pintar o Capitão do mesmo jeito que eram os inimigos, que foram os arqui-inimigos do Capitão. Eles querem transformar, por exemplo, o Capitão América no Caveira Vermelha. O Peter não fala, né? Aqui a gente pode até divergir. O Peter pode, inclusive, em algum momento, ele falar assim, não, fizeram um vídeo, né? No meu caso, que eu estou fazendo agora. Fizeram um vídeo lá e falaram que, por exemplo, eu estava falando sobre a esquerda do Twitter. Não tem problema o Peter não falar diretamente, mas, obviamente, a gente sabe que existe extremos, né? Existe extremos. O problema é que os nerdolas acabam comendo a bronca de extremos e nós não concordamos com esses extremos. Nós, inclusive, denunciamos quando algumas pessoas passam do ponto e falam assim, não, o cara está viajando. Ele falou que em GTA teve lacração no trailer, não tem nada a ver. Nós falamos isso. Nós falamos isso. Inclusive, o Peter tem um curta, se eu achar, até vou colocar aqui, mas que ele fala da Naruzinha, da Naru, que ele gostou do Prey. E não tem problema gostar do Prey. Eu não sei qual nerdola também da Liga que gostou bastante do Prey, foi o Mafinha, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, desculpe. Mas ele fala, assim, umas coisas do tipo, ah, uma índia não mataria o Predador, né? Os nerdolas reclamaram, algumas coisas assim. Mas eu não concordo com o Peter ali, mas o Peter estava também pegando um bait de alguém que falou e colaram na Liga Nerdola. Todo mundo que falou do Prey na época não falou porque era uma mulher protagonista, uma mulher que matou o Predador. Tinha nada a ver com isso. E sim, todo um conceito, inclusive, que ela desmerecia a sua própria origem ali, como uma mulher de uma tribo. Ela não gostava de ser uma mulher daquela tribo e ela não caracterizou bem. Pô, ela, uma índiazinha que não conseguia caçar nem coelho, arrancou o dente, arrancou a presa do Predador. Mas vamos voltar no assunto aqui que tá muito bom isso aqui. Depois, Peter também faz ali um rebuscado muito bom sobre os ideais do Capitão América. Isso que é muito importante porque, basicamente, o ideal do Capitão América é o Capitão América. A parte de força física, a parte ali de liderança, legal também, pra caramba. Mas o ideal é a figura, né? O que consolida o Capitão América, o que ele é. Ele não seria nada sem os seus ideais. E, nesse sentido, mas é um grande dane-se, né? Um grande dane-se pra essa galera que tá fazendo esses postzinhos de Twitter aí. 99% dessa galera só tá falando do Capitão América porque ele é um homem branco e hétero. Que representa ali um patriotismo, uma coisa assim. Que nem é isso que ele representa. É exatamente isso que o Peter fala. Ele é o arquétipo do homem ideal. Ele representa a coragem, honestidade, a honra, a lealdade, a justiça pelo que é certo. A defesa dos menos favorecidos. Esse é o Capitão América. E eu acho bizarro o que tem fãs de X-Men que passam o dinheiro na internet espalhando com o Capitão América. É racista, cara. Cara, é surreal isso. Por várias vezes o Capitão América apareceu em julgamento de garotos negros. Apareceu em situações de injustiça. Pra quê? Pra ajudar especificamente cada um deles. Ah, mas assim como a Jojo Toddynho, o Capitão América, ele louva os bons policiais. Ele cumprimenta os policiais e agradece o bom serviço. Ele não transforma em regra os maus policiais. Então ele é fascista. E a Jojo Toddynho também. Capitão América sempre está do lado correto. E eu acho que é por isso, né? Um dos principais também aspectos, não só por ele ser um homem branco, mas é um dos grandes aspectos que essa galera odeia ele porque ele é correto. É errado ser correto hoje em dia. É um símbolo, é um ícone em comum entre pobres, ricos, negros, brancos, velhos, jovens. Todo mundo respeita o Capitão América. Aqui o Peter deu uma bela de uma vacilada, né? Você tá falando pra essa galera que quem respeita a todos, indistintamente, não é alguém que essa galera escolheu. Esse é o problema, né? Que nem eles escolheram, por exemplo, o nosso Lulu. O Lulu é um Capitão América na figura pra eles ali, que é um representante de toda a virtude do bem, né? Acima de qualquer mal. Portadora de dia. Mas eu acho que aqui o Peter merece ali uma frase do Borguinho. Ela dá força a um tipo de pessoa que tem que desaparecer da face da terra, tem que desaparecer da face da terra. O Peter tá querendo ser cancelado aqui, né? Porque ele tá ditando ali contra alguns dogmas mais sérios dessa galera mais radical. Olha o que ele diz do Steve aí, ó. O Capitão sempre pende pro espectro que é moralmente correto na visão dele. Política é uma coisa, moral é outra. Aí que tá a minha crítica sobre a comunidade isentola. E eu não tô falando pra aquela galera que, assim como eu, né? Que eu não sou um isentão, mas eu cago pra político. Eu simplesmente cago pra político. E se você quiser averiguar isso, você pergunta pra qualquer familiar meu aqui. Qualquer familiar, tanto os de esquerda quanto os de direita, eles sabem que eu sempre caguei pra político. É muito difícil, inclusive, eu levantar pra ir até uma eleição. Não sei se eu tô certo ou estou errado, mas eu não consigo confiar muito em pessoas. Eu vou mais pela ideia, eu vou mais pela segurança jurídica, eu vou pela segurança econômica, entendeu? Eu vou em quem foi menos ruim, me atrapalhou menos. Eu vou assim a minha vida inteira. E é exatamente o que o Steve Rogers faz. Ele busca a direção correta. Ele não tá nem aí pra qual presidente que é, pra qual país que é. Se for a América fazendo merda, ele vai contra a América. E é assim que é o Steve Rogers. E aqui tá o problema pra essa galera, Peter. Essa galera não consegue dissociar o fato, a ideia da pessoa. Principalmente no quesito que você aborda aí de moral e política. Eles não conseguem dissociar. Eles cultuam pessoas ícones. Jamais entenderão que existe o certo e errado dentro de uma ética moral. Aí ele traz o tópico ali. Mas Steve é pau-mandado do governo. Steve Rogers não é leal ao governo americano, ponto. Ele é leal ao sonho, ao lema, né? Aos ideais. Mas existe uma diferença bem clara entre você trabalhar com e trabalhar para. O Capitão América não é pau-mandado de ninguém. Ele sempre tem posto de autoridade e autonomia pra fazer o que ele quer fazer quando ele trabalha com o governo americano ou com a SHIELD. Não importa. Aqui a gente já sabe que depende do governo, né? Se for pau-mandado daquele governo do amor, aí tudo bem. Se simbolizar isso, tá tudo certo. Parece aqui bem óbvio, né? O rumo dessa advocacia tão bem feita que o Peter trouxe sobre o Steve Rogers. Mas isso não será nem ouvido porque quando a galera pegar o vídeo do Peter e começar a escutar algumas defesas que ele faz com fatos, ele já será um fascista. O Peter já será ali uma pessoa que nem merece ser ouvida. É tão simples, né? Sem querer, o Peter que não se envolve em guerra cultural, assim, ele tenta ficar aqui distante, mas aqui às vezes não dá, que nem é o caso de agora, porque pegaram num calo dele que ele gosta, que ele conhece. E sem querer, ele descreveu o fascismo do Steve Rogers. Ele tá dizendo que o certo é o certo e o errado é o errado. Simplesmente isso. Essa fala do Peter agora, eu juro que eu ri. Eu juro que eu ri. Mesmo com tudo que eu mostrei aqui, ainda vai ter Lacrolla falando que o Capitão América é a favor dos Estados Unidos bombardear o Oriente Médio porque ele foi militar. Todo Lacrolla acha que o Capitão foi a favor de usar bomba nuclear e Inoshima e Nagasaki ou no mínimo aceitou, sendo que as bombas só foram lançadas depois do Capitão ter sido congelado. Não, você é burro, cara. Pra Lacrolla tem que desenhar e depois explicar o desenho, depois talvez desenhar a explicação. E mesmo assim, ele irá negar depois, tá? Ele vai rejeitar os seus argumentos. Aqui, inclusive, o Peter, ele mostra pra gente por que a Marvel nunca poderia se tornar woke. Saca só essa fala. Regrinha de não matar independente do motivo. Não existe isso. Na Marvel, depende do motivo. Depende. Óbvio que o Capitão América vai ser contra matar inocente. Vai ser contra matar como primeira opção. Só que se ele estiver em guerra, ele sabe que é preciso. O maluco é brabo. E Jesus, Peter, você falando assim, seu nome vai pra dentro da boca de um sapo vegano. Olha que absurdo, gente, essa verdade. Capitão América não é um herói só do americano conservador de direita, como os lacrolas, tuiteiros, pregam isso aí. Não. E o Capitão também não é um herói só do povo americano. Ele não é um herói só do ocidente. Ele não é um herói só do povo da Terra. Ele é um herói do universo Marvel. Agora você comprou briga, viu, Peter? Mas tudo começa porque a ideia do Capitão não ajudou ali os mutantes. Primeiro porque o episódio 7, né, de X-Men 97, aquela guerra aconteceu muito rápido. Inclusive os X-Men não conseguiram chegar até lá. E você pode jogar essa ponta solta, por que que não tinham, não teve ajuda, por que que ninguém chegou, pro Brother Maio. Ele pode muito bem, nessa ocasião, ter a intenção de desqualificar o Steve Rogers. Por que não, né? Faltou conhecimento, com certeza. Ele devia estar muito entretido no seu OnlyFans ali e esqueceu de trabalhar melhor ali o Steve Rogers. Não fez sentido. Ou, de repente, mais pra frente, descobriremos que aquele Steve Rogers não era o Steve Rogers, e sim o Morpho ou a Mística. Aí faria sentido. Seria legal até esse plot twist. E sobre a seletividade aqui é sensacional. O Peter aborda... Você nunca vai ver ninguém cobrando os X-Men por não fazer absolutamente nada toda vez que os Vingadores do 4 é do Fantástico estão salvando o mundo, salvando o universo. Você nunca vai ver. Porra, por que que os X-Men não se meteram? Isso não existe. Isso é o Lacrola, né? Esse é o Lacrola. Os Lacrola escolheram. Os X-Men são meus. Sempre foram justiceiros da diversidade do jeito que a gente sempre pregou aqui. E lutam pelas minorias. E ele termina aqui que nem uma professora de colégio, né? Com uma régua na mão, dando pancada ali pra educar a galera. Tá certo. É isso mesmo que ele tinha que fazer. É a famosa hipocrisia do pessoal que gosta de agotar virtude no Twitter. Pra eles, quem tá tentando salvar o mundo, na verdade, são ditadores, fascistas. E quem tá fazendo ataque terrorista e matando inocentes, crianças em Wakanda, eles acham que é um herói. E pior, ainda tem cara de pau de comparar com Israel e Palestina. Ai! Foi muito legal fazer esse vídeo, né? Foi muito legal. Eu fui assistindo e fui dando risada. Foi vendo a reação do Peter. Porque eu sei que, às vezes, ele ferve ali e ele tem que pôr. Você tem que expor algumas coisas dessa galera. Ele vai, inclusive, transformar isso num quadro fixo. Muito legal. E justamente ele mesmo, né? Diz ali que é sobre a bolha progressista tudo isso. Que é uma turminha que está se juntando pra reescrever, né? Do jeito que eles acham que o identitarismo é melhor ali. E não faz sentido. Você entendeu, velho? Obrigado, Peter. Agradeço demais aqui esse vídeo. Inclusive, agradeço o aval, né? Que você me deu ali pra poder fazer esse vídeo. Se eu tivesse críticas aqui, se eu tivesse discordado alguma coisa de você, com certeza eu teria feito, né? Eu nunca tive problema com isso. Assim como eu acho que você também não tem de discordar. Você também faz críticas aos nerdolas direto. Mas como consumidor que eu sempre fui e de X-Men, muito mais do que de Capitão América, de Vingadores em HQs. E eu também tenho aqui um pouco de lugar de fala pra poder sentar aqui e falar assim, parem de falar. Adrien, valeu! Antes de terminar esse vídeo, vamos falar de novo do jogo que ficou passando ali atrás. Eu tive que voltar com o primeiro jogo que eu coloquei nesse canal. No primeiro vídeo da She-Hook, Capitão América e os Vingadores. Capitão América e os Vingadores. Que você tinha ali o Capitão América, o Homem de Ferro, o Visão e também o Hawkeye pra você escolher entre os personagens. Um jogo muito tradicional, vocês já conhecem, recomendo demais. E principalmente a versão dos arcades, tá? Porque as versões de console são meia boca. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, conferência está ativada e confiando sua inscrição. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar aquela sua vacuna de cabelo em pé, ajudar esse canal a crescer e, claro, comenta a vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, pode ser? O que você vai falar?